Como é que é na neve mano, a polícia aí, nossa vai dar ruim rapaziada É a polícia, é a polícia meus parceiros, olha Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa noite aqui na voz e moral família, iniciando mais um pra vocês aqui de GTA 5 Mods Tá chegando aquela noite, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram, se inscreve na tela, fechou? De parte do podcast, se você não me seguiu lá no Instagram, já convida pra você assistir esse vídeo aí, certo? Peça do bora pro videozão só pra você daquele jeitão, daquela maneira, daquela jeitinho da hora, fechou? Bora pro videozão, salve aqui rapaziada, pro Ítalo, certo? Pro José Fernando, pra Dulce e pra toda rapaziada que acompanha o canal, certo? Certo rapaziada, é o seguinte mano, soltei um Vida Real mais cedo, mano, se você não assistiu, vai lá conferir, que o vídeo tá muito chave, muito legal, fechou família? Então é marcha e boa, e vamos que vamos rapaziada, daquele jeitão mano, eu tenho um jogo pra celular, certo mano? O nome do jogo é o menor do grau, vou deixar o treino pra vocês verem aí, baixa lá também e confere família Rapaziada, meus parceiros, esse aqui é o jogo do Tico Vilão, certo mano? Como vocês podem ver rapaziada, tem várias motos, certo meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser, que tem, certo? Todas as motos que a gente usou no Vida Real Família, entrando aqui é muito fácil, você seleciona a moto aqui, ó, deixa eu pegar uma motinha aqui, pum, pegar a Twister Pronto, clicou em jogar Entrando aqui rapaziada, é só você pegar a moto lá meu parceiro, ó, controla a tela na moto, certo? Então já clica na chavinha e já vai pro seu pião meu parceiro, vai pro seu pião meu parceiro, vai pro seu pião fiote, daquele jeitão, ó Só se divertir aí rapaziada, curte o jogo aí, ó, rala pedaleira, tem manobra, sete pernas cruzadas E é isso, mano, vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora, macha Chegando aqui meus parceiros, vai escrever só, M-E-N-O-R, certo? Do grau, certo minha família? Vai dar um enter, vai entrar aqui, ó, já vai ter que ir menor do grau meus parceiros Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui e vai deixar uma avaliação pra gente aqui, certo rapaziada? Que vai tá ajudando bastante, dá aquele nosso 5 estrelas Viram aí meus parceiros, então é macho bom aqui, vamos Seguinte rapaziada, mano, tô aqui em casa família E mano, hoje rapaziada, a gente vai buscar aquelas motos que a gente achou na neve no domingo, certo meus parceiros? Mano, acabei deixando pra ir buscar depois, rapaziada E tá ligado meus parceiros, infelizmente Demorei demais pra ir buscar essas motos, então Nós vamos fazer o seguinte, rapaziada Nós vamos ir lá hoje, fechou a minha parceria E eu tive a brilhante ideia, rapaziada, do que? Pegar um caminhão, pegar o barco da polícia, trazer as motos nos barcos, certo? E o caminhão, chega lá, eu levo o caminhão, certo? Com o barco, chega lá família, eu trago aquele caminhão em cima do caminhão que eu tô levando E as motos eu trago no barco sozinho, tá ligado rapaziada? Então meus parceiros, eu tô fazendo o que? Tô esperando passar alguém aqui, mano, pra me pegar algum carro de alguém aqui, família Nem o vizinho deixou um carro moscando aqui na garagem hoje, tá ligado? Se tivesse algum carro de algum vizinho aqui na garagem, já tinha pegado, já tinha metido o macho, meus parceiros Mas vamos correndo aí, certo? Então é isso, rapaziada, abaixa o meu jogo aí menor do grau, fechou? Olha o carro ali do vizinho ali, rapaziada Depois eu entrego pra ele, tá ligado? Vizinho aqui, tô com esses vizinhos aqui tudo, meus caras, tudo de boa Olha, tá até aberto, ó O carro já deixa aberto e na chave, ó rapaziada É só pegar e ser feliz, meu parceiro Então vambora, certo? Buscar o caminhão pra gente ir buscar o barco, fechou? Vou gravar toda essa missão pra vocês Então já deixa aquele like no canal do Tipo Vilão Se inscreve, segundo vídeo do dia aí, certo? Minha família, tamo metendo o macho, meus parceiros Não, tamo, tá ligado? Deixando vocês sem vídeo Tamo no corre, daquele jeitão Tá ligado, família? Já é milhão, tá ligado, meus parceiros Vambora, vamos que vamos Fechou, meus trutas E é macho, meus parceiros Ó, e o carrinho aqui? Anda, meus parceiros Aqui nem é carrinho ruim, não, meus trutas Aqui a nave é... Aqui a nave é a pura, parceiro É a pura, é a pureza Certo, rapaziada? Vamos descer aqui pra cá Fechou, rapaziada? Hum, mano, é por aqui Aqui, ó, vou deixar o carro do vizinho Bem estacionado aqui debaixo da tenda ainda, né, rapaziada? Tá aqui, família, o caminhão Seitão 12, certo? Que eu peguei emprestado com o Paulinho, mano Esse caminhão Fechou? E vamos meter macho lá, rapaziada Pra gente tentar Ó, pegar a nave Aí, ó Toma, fiote Fiotote, tot Vambora, meus parceiros Vamos sair aqui, certo? Na moral Na moralzinha do gato Ô, ô, ô Será que fez na culpa? Fez, calma Calma, aí, aí Vambora, vambora Vambora, minha rapaziada Certo, meus parceiros Na busca do caminhão Do barcão Fechou, meus parceiros Então já deixa o like, mano E essa prancha é como, parceiro? Você é louco Dá pra trazer tudo de uma vez, mano Moto Caminhão Prancha grande danada, rapaz Só que é o seguinte, família A moto É mais embaçado Pra passar lá na receita Tá ligado, mano? O que tu não sabe Tem a polícia federal Tá ligado, família? E os caras param tudo Então, mano As motos é roubada Por dentro da água Ninguém vai me parar Tá ligado, família? E tem outra Cês tá ligado Que quando faz frio A água Congela, né, família? Tem que torcer Que já esteja Congelando a água Pra gente conseguir Sair de lá Com as motos E também, rapaziada Com o barco Tá ligado, rapaziada? Eu vou fazer o quê? Vou fazer essas motos Quando chegar aqui na cidade Rapaziada Eu vou falar pro parceiro Ir pra lá Com uma caminhonetona Tá ligado? Uma rampejo Vou mandar ele Com duas dojas Duas dojonas E vamos jogar os carros Em cima As motos em cima E tacar a marcha Tá ligado, meus parceiros? Tá achando que eu tô Moscando, né? É o Tico Vilão, malandro O Tico Vilão é inteligente, rapaziada Tô falando pra vocês Tico Vilão Pensa, meu susto O Tico Vilão tem um cérebro, rapaziada Ah, moleque doido Tá achando o quê, fiote? É o Tico, né, vida? É o Tico, né, bebê? É o Tico, né, vida? É o Tico, né, bebê? É o Tico, né, vida? É o Tico, né, bebê? Vamos embora, rapaziada Vamos descer aqui, meus parceiros Agora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Ó, ó E o caminhão anda, rapaz O caminhão anda com força, viu, rapaziada? Vamos embora, meus parceiros Chama, bebê Toma Ó Cê tá doido, motorista Toma, fio Olha, olha Aqui anda, viu, meu parceiro Toma Ah, moleque doido Toma, rapaz Vamos embora, meus parceiros Vamos buscar o barco Certo, mano? Quando nós jogar o barco também No máfio Vamos acelerar com o barcão Tá ligado? Pra nós já meter Máfio, né, minha família Já Tá ligado? Já caí nas águas Nas pistas Fechou? Imagina o vídeozão Usei o barco da polícia Pra resgatar as motos roubadas Na neve Cê tá doido, meus parceiros Esse estourou Não tem jeito, fio Vambora Vambora Aqui o bichão embalou Viu, rapaziada Aqui o bichão embalou E é mais Deixa eu fazer o seguinte, família Eu vou chegar lá no posto da polícia Certo? Vou tá Dinchando esse bagulho Em cima daqui Aqui em cima Nessa prancha O barco E quando a gente tiver Que só saindo com o barco Já, rapaz Levando o barco pro ponto Que não vai descer pra água Pra ir pra neve Certo? Lá pro Chile Eu já volto e dão pra vocês Vamos que vamos, meus parceiros Marcha, fio Rapaziada Meus parceiros Já tá a noite Certo, meus frutas, mano E tamo metendo o macho No nosso trabalho No nosso progresso Fechou, meus parceiros Mandando o macho Com o caminhãozão Com o barco em cima, mano Me torcendo muito, rapaziada Vai chegar logo Fechou, meus parceiros, mano Vim, mano Chegar lá Soltar esse barco, rapaziada E acelerar, fio Vai ser a noite toda, rapaziada De barco aí Certo? Nas ondas Do alto mar, parceiro Entendeu, família O bagulho, fio Vai ser neurose Meus parceiros Só pra vocês O bagulho não vai de barco O parceiro É de barco, rapaziada Não é de qualquer coisa Entendeu? E depois Ainda vai ter que jogar Esse barco em cima De outro carro Mas vai ser mó boqueta, rapaziada Mas acompanha com nós Certo, rapaziada? A gente vai conseguir Resgatar esse bagulho E pouco pra entender Meus parceiros Tá ligado? O que importa É nossa força de vontade Aqui, rapaziada É o rio, tá ligado? Que se liga Com o mar Tá ligado, rapaziada? Ô, 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 ô Então, ó Você tá doido Mas o menor também Bota uma pressão danada No 113 Você tá doido, ticão O menor não tem dor, não O menor tem o pé pesado, rapaziada Ô, ô, ô Segura E vamos embora Segura E vamos embora Vamos embora Acelerando Tranquilo e calmo Certo, rapaziada? Devagarzinho Porque devagar também é rápido Certo, meus parceiros Vamos que vamos Ô, bagulho Eita, bagaceira Embala muito não, fião Embala muito não Eu tô te comprando Eu não te segura Segura Menino do Aê, boi Olha aqui, rapaziada Chegamos aqui Certo, meus parceiros Vamos desembarcar o bichão Quando a gente vier com o barco na água A gente já botou pra vocês É, macha Rapaziada, meus parceiros Tamo indo que rindo Certo, meus trutos Ó Vamos acelerar esse barco, fiote Vambora Vambora Ó Cê tá doido, tico vilão Tão partindo rumo à neve, rapaziada Olha Cê tá doido, amigão Olha Cê tá doido, rapaziada Nossa senhora, meus parceiros Olha Mano A viagem vai ser longa Tá ligado Mas a vitória é certa Vamos trazer essas motos, minha família Vambora Olha, mano Cê tá doido Olha, rapaziada As onda, meus parceiros Mano Bagulha a marinha Encontra nós Que esse, mano Esse barco da polícia de São Paulo Mano Partindo lá pra neve, família Eu quero ver Fala que eu vou inventar Busca por na noite também, rapaziada Tá ligado, meus parceiros Ó Cê tá doido, meus truta A missão Nossa Nossa, as ondas aqui O mar tá brabo aqui, rapaziada Cê tá doido, meu parceiro Olha Nossa, mano Olha o pôr do sol Que bonito, rapaziada Mano O mar infinito, né Minha família O bagulho, mano Cê é louco É um bagulho diferente, né Rapaziada Tá ligado, meus parceiros Olha Olha Olha, meus truta Cê tá doido, mano Olha Mano do céu, rapaziada É um bagulho de outro patamar Do família De outro patamar Mesmo, rapaziada Olha, olha, olha Nossa senhora Ó Olha, olha Olha, rapaziada Eita, bagaceira Eita, Ticão louco Eita, Ticão louco Ô, Tico doido Ô, Tico doido Vambora, Ticão Vambora Vambora, parceira Vambora Marcha, filho Marcha, filho Olha Vambora, rapaziada Quando chegar lá na neve Lá o voto deu pra vocês, meus parceiros Não vai demorar demais Rapaziada, meus parceiros Chegamos aqui na neve Certo, mano Já tamo arrumando as motos, meus parceiros Pra tá levando no barco Mano Vai ter que apertar uma do lado da outra Senão não vai ir não, viu, rapaziada Senão o bagulho vai ser como? Vai ser boqueta, rapaziada Certo? Vamos deixar uma aqui Outra ali Vamos pegar outra azulzinha aqui Certo, meus parceiros Aqui, ó Chama Calmou Aqui, ó Certo Agora falta só uma, rapaziada Tá lá em cima A gente vai buscar, família Vou mostrar pra vocês Onde nós tá buscando as motos Certo? Porque você já deixou Depois eu vou jogar tudo em cima do barco, rapaziada Vai umas aqui do lado Vai umas ali no meio Tá ligado? Vou ver o que eu faço, família Vambora Vambora Vamos pegar esse cat Que eu meter macha lá, rapaziada Pra buscar a última Minha parceira Vambora, vambora Você tá doido, mano Mano, bagulho aqui na neve O bagulho tá frio, viu, rapaziada Tá boqueta louca, já Certo? Vamos virar aqui pro carrinho, rapaziada Aqui, família Tem que rampar logo Uma ponte quebrada Tá ligado? Então tem que acelerar, bicho Toma Olha, quase eu não rampo Olha aí, capotei o kart Ai meu Deus do céu Vambora, ticão Vambora, ticão Vambora, ticão Quebra aqui Boa, pulou aqui Boa, chegamos, rapaziada Olha a moto aí, família A última, mano Uma tiger Vambora, vamos pegar esse bagulho Vamos jogar esse bagulho lá também, mano Você é louco, família Neve, mano O bagulho é frio, hein, rapaziada Vocês não tá ligado, meus parceiros Vambora, vambora Eita, segura a bichona, fio Tá doido Eu quero ralar daqui logo, minha família Vou fazer o seguinte, rapaziada Vou jogar essas motos aqui em cima do caminhão Certo? E pera aí que eu já vou dar pra vocês Caminhão não, né É do barco Vambora Aê, rapaziada Meus parceiros, mano Já peguei umas motos aqui, certo? E vamos puxar pro Brasil, fio Você é louco Como é que é na neve, mano A polícia aí Nossa, vai dar ruim, rapaziada É a polícia É a polícia, meus parceiros Olha Passando que passam batidas, meus trutas Olha, mano Você tá doido, meus parceiros, mano O bagulho foi louco, rapaz O bagulho foi louco, já Tá achando que é fácil Até não vou socar em mel E o caminhão tá chegando também, meu rapaziada Pra buscar o caminhão, parceiro Vambora Nossa, solta a polícia aí, meus parceiros Você tá doido Vambora, meus trutas Vambora Vambora Machi boa Certo, meus parceiros E é macha Resgatando, família As motos Com, mano O barco da polícia Certo, meus parceiros É o seguinte, rapaziada Meus parceiros, mano Eu vou deixar esse videozão por aqui Certo, meus trutas Se você gostou Não esquece de deixar o seu like O comentário Tamo junto Fora da base do Tico Milão Até a próxima Falou, valeu E fui Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti